Nós pegamos a espada agora e nós velamos ele com tinta a óleo e com gel, as hortências. E esfumacei todo esse terceiro plano para criar uma neblina e automaticamente eu criei um terceiro plano. As cores de escuro de árvore estão igual a essa árvore, mas para deixar esse quadro mais profundo, eu abafei o tom usando a técnica veladura ou espumaço com a tinta azul hortência. Mas pode usar o branco, pode usar a pele, então esse quadro todo eu estou criando um ambiente, uma atmosfera fria. Na verdade, eu estou esfriando o quadro com essa pele. Os meus verdes de terceiro plano não podem ser parecidos com os de segundo e primeiro. Então, isso cria mais sensação de profundidade. Dá vontade de enfiar a mão lá no fundo, né? Então, é isso. Eu estou usando os pincéis condo. Condo! Está abriendo, pode ir lá. Aqui, olha. E aqui eu vou esfumaçando todo o terceiro plano. Essa árvore é de segundo plano. Eu já não vou atingir ela. Tá? Então, é isso. Pode olhar, gente. Pode filmar de perto. Se eu filmar de perto do papel, por favor. Vê se não prende. Não, é a Cíntia. Ah, a Cíntia. A Cíntia, claro, é a Cíntia. Não, não. O nosso plano fica fluorescente. Então, quando coloca a luz negra, a janela é muito assim. Tudo. Você veio fluorescente. Você pode me contar no fundo, entendeu? O que é a dinossauro? O que é que você acha? Bom demais. Muito chato. Doido, né, cara? Isso até finalização de quadro. Gel e azoteis. Quanto mais longe, gente, pode colocar mais, se quiser, ó. Eu posso sumir mais, entendeu? Eu posso sumir mais, se eu quiser. Mas eu vou deixar nesse grau aqui, só. Ok? Ok? Ok.